Você é uma pessoa que tem gratidão no seu coração? Sabia que a gratidão pode desencadear sobre a sua vida algo que vai transformar a sua história e conduzir você à salvação? Aliás, você tem certeza da sua salvação? Vem comigo, que nessa oração da manhã eu vou trazer uma palavra que vai ajudar você a saber disso. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero, no nome de Jesus, profetizar hoje um dia de paz, um dia de alegria, um dia de bênçãos, um dia de saúde, um dia mais confortável para você. Em nome de Jesus, hoje os caminhos se abrirão, portas se abrirão. Deus vai iluminar os seus passos e você vai alcançar aquilo que busca e vai glorificar a Deus pela sua vitória. Hoje, a palavra de Deus, a bênção de Deus estará ocupando a sua mente. E aí sim, você será uma pessoa muito, muito grata. E com isso, vai desencadear sobre a tua vida salvação e bênçãos para toda a família. Tome posse dessa palavra, que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam sobre ti nesse dia, na sua casa, na sua família. Eu quero hoje convidar você para um momento forte de oração. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dor, a sua crise, mas uma coisa eu tenho certeza. Nós estamos com a oportunidade nas mãos de apresentar agora todas as nossas causas diante daquele que pode todas as coisas, diante daquele que é todo poderoso, daquele que de fato pode curar milagrosamente, diante daquele que é dono do ouro e da prata, daquele que tem o poder nas mãos e pode sim mudar a nossa situação, diante daquele que pode mudar corações. Então, vamos com muita fé, com muita confiança e esperança apresentar hoje as nossas orações diante de Deus, porque eu tenho certeza, esperança e fé. Deus vai ouvir a nossa oração e vai responder e nós vamos glorificar e exaltar o nome dEle. Amém? Você toma posse dessa palavra? Eu quero muito que você me ajude agora a fortalecer a nossa corrente de fé, para que a gente possa fortalecer essa corrente de fé, nós precisamos fazer uma declaração. E essa declaração nós vamos fazer por escrito agora. Você pode escrever nos comentários, Deus mudará minha sorte. Escreva nos comentários essa frase, Deus mudará minha sorte. Deus mudará minha sorte. Fale isso para você mesma, para você mesmo agora. Deus mudará minha sorte. Escreva aqui nos comentários e, por favor, coloque também nos comentários o seu nome, o nome dos seus familiares, das pessoas queridas a você, porque nós vamos apresentá-las agora no altar de Deus em oração. E eu tenho certeza, Deus está ouvindo a nossa oração. Porque há uma palavra de Deus que nos dá essa certeza e essa segurança. Deus, por meio do profeta Jeremias, certa vez disse, buscar, buscai e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nós sabemos que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. E Deus quer ser encontrado. Isso é maravilhoso. Então, vamos encontrar Deus e vamos apresentar a Ele a nossa oração. E Jesus, reforçando as palavras dos profetas, Jesus vem para nos dizer, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis. Então, vamos com confiança para a presença de Deus? Você já colocou aí o nome? Colocou o nome nos comentários? Colocou? Que bom. Então, nós vamos agora para a presença de Deus em oração. E em oração fervorosa, nós vamos alcançar muitos milagres na presença de Deus. Aliás, deixa eu falar algo com alguém que está com um coração bastante apertado. Eu quase que posso sentir as suas lágrimas nesse momento. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha aqui para mim. Não foi o acaso. Não foi uma coincidência que te trouxe aqui para ouvir o que eu estou dizendo agora. Você que está com essa tristeza no coração, você que está em lágrimas, saiba que Deus já te ouviu. E a prova de que Ele te ouviu é o fato de você estar aqui. Porque o que eu estou falando está sendo confirmado no teu coração. E se Deus te ouviu e te trouxe aqui, é porque Ele já começou a trabalhar em teu favor. E se Ele começou a trabalhar, tenha certeza de uma coisa. Ele vai concluir a obra que Ele começou. Porque, muito diferente dos homens, Deus não abandona nenhum projeto iniciado. Deus não abandona nenhuma obra iniciada. O apóstolo Paulo escreveu, Aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E olha só, que palavra forte. Eu estou emocionado aqui, porque é maravilhoso você estar diante de um Deus que, sendo o Criador do mundo, um Deus tão poderoso, você está diante de um Deus que criou todo o universo, todas as galáxias, mas Ele tem a capacidade de falar especificamente com uma pessoa em dor, em sofrimento. Sabe? Quando eu entrego essa palavra para você, eu me emociono, porque eu percebo que o mesmo Deus que está falando com você por amor, por compaixão, é o Deus a quem eu sirvo, é o Deus que falou comigo tantas vezes no momento da dor, da luta, da dificuldade. É um Deus que a cada dia se revela a mim como alguém que é muito digno de ser amado, de ser servido, de ser adorado. Não é um Deus mal-humorado que vive à espreita, esperando que alguém erre para que ele venha castigar. Não, pelo contrário. É um Pai tão amoroso, tão maravilhoso, que Ele fica à espera de alguém que estenda a mão pedindo socorro para que Ele estenda a sua mão e levante aquele que pede por socorro. Eu fico muito emocionado diante desse Deus. Eu quero orar com você agora. Querido Deus, que alegria perceber o Teu amor por esta pessoa que o Senhor trouxe aqui agora. Que maravilha, Senhor, sentir o Teu amor sendo derramado através dessa palavra. Que bom é servir a um Deus tão maravilhoso, um Deus que se compadece da dor, do aflito, do necessitado, do doente. meu Deus, muito obrigado por eu ter o privilégio de ser um servo Teu, de ser instrumento nas Tuas mãos. E agora, meu Pai, eu Te peço que enquanto eu oro o Teu Espírito Santo já comece a trabalhar na vida de cada pessoa, cada um daqueles que tem o Seu nome escrito aqui, cada pessoa que me acompanha e ouve agora esta oração. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando, trazendo conforto, consolo, renovo, trazendo esperança, fortalecendo a fé. Que o Teu Espírito Santo esteja curando aqueles que estão enfermos. Não apenas as enfermidades físicas que trazem dores, que incomodam, que trazem medo, o desespero, mas também as enfermidades emocionais que afligem semelhantemente, que afligem o coração, a alma. Senhor, cura as enfermidades. Estenda a Tua mão agora sobre aquele que está enfermo, esta pessoa que foi desenganada pela medicina, esta pessoa que está sofrendo porque teme que a qualquer momento a morte pode chegar e ela ainda não conseguiu fazer as coisas que gostaria de ter feito. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua boa mão sobre todos aqueles que agora, ó Pai, são apresentados em oração. Eu peço também, Pai, que o Senhor socorra esta pessoa que está sendo perseguida, que tem sido oprimida, esta pessoa que está clamando por socorro. Meu Deus, que o Senhor possa trazer livramento e proteção. Eu peço também por aqueles que estão desempregados, endividados, pessoas que estão sendo diariamente ameaçadas por agiotas e tantas outras situações, pessoas que estão vivendo uma vida sem sentido, uma vida pesada, carregada por conta de tantas dívidas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo por portas de emprego. Eu clamo também por aqueles que têm o seu próprio negócio, para que o Senhor envie clientes, para que o Senhor possa prover recursos, para que o Senhor dê estratégias. Meu Pai, em nome de Jesus, socorra cada pessoa em dificuldade, em crise financeira. De forma especial, meu Deus, eu apresento também aqueles que são ofertantes nesse ministério e que têm me ajudado a amparar os aflitos, os necessitados, os missionários, aqueles que estão em recuperação, em clínicas de recuperação, pessoas que estão se libertando do álcool, das drogas e estão abraçando a fé em Cristo e agora tendo uma nova chance para viver uma nova vida, trazendo alegria ao Senhor, aos seus entes queridos. Obrigado, Senhor, porque eu só consigo ajudar essas clínicas, essas pessoas, por conta daqueles que enviam a sua contribuição, a sua oferta, a sua semeadura. Então, eu peço prosperidade sobre a vida dos ofertantes, eu peço que o Senhor abra portas, eu peço que o Senhor traga saúde, eu peço que o Senhor traga muita paz e alegria ao coração de cada ofertante. E eu peço que o Senhor agora fale conosco por meio da sua palavra e nos traga orientação e instrução e que hoje mesmo possamos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Assim, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus que nos dá a oportunidade de estar em oração. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu convido você para a nossa oração da manhã com uma palavra de Deus. E a palavra de Deus que eu trago hoje pra você, querido irmão, querida irmã, é uma palavra para trazer esperança ao seu coração. Preste atenção naquilo que Jesus vai dizer nessa situação que foi registrada pelo evangelista Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20. Olha o que disse Lucas 17, 20 em diante. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu convido você hoje para pensar sobre o reino de Deus. Eu sei que muitos que me acompanham estão aflitos, alguns até desesperados por conta das crises, das dificuldades, das enfermidades, mas eu preciso te dizer uma coisa, tudo na tua vida vai mudar a partir do momento que você experimentar o reino de Deus. O reino de Deus conforme nos mostrou Jesus e conforme essa palavra deixa muito explícito, não é um lugar onde você vai chegar, porque tem pessoas que têm esse pensamento, o reino de Deus é um lugar onde eu vou e eu chego e quando lá eu chegar então eu terei uma vida maravilhosa. Tem uns que pensam que o reino de Deus é quando eu morrer e chegar ao céu. Não, o reino de Deus conforme Jesus disse é um lugar que eu vou experimentar no meu viver, no meu coração, porque está dentro de mim. É uma situação ou um estado de espírito, talvez essa expressão seja mais correta. O reino de Deus do qual Jesus falou é uma condição em que nós nos colocamos e que a partir daí vamos experimentar. Talvez pareça um pouco confuso para muitas pessoas, mas eu vou tentar com a ajuda do Espírito Santo simplificar para você. Você enquanto está no mundo sem Deus, sem ter Jesus como seu Senhor, você é governado pelos seus anseios, pelos seus desejos e pelos governantes, por aquilo que está no exterior, ok? Você muitas vezes faz o que tem vontade ou o que te mandam fazer e muitas vezes faz coisas erradas, muitas vezes comete até crimes. Então, o reino de Deus é um estado de espírito onde ao receber Jesus como meu Senhor, eu não mais serei guiado pelos meus desejos da carne e nem mesmo pelo conselho dos ímpios, eu serei guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para que eu experimente esse estado, para que eu experimente o reino de Deus, eu preciso me entregar a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida e então Jesus me dará o seu Espírito e o Espírito Santo vai governar as minhas ações. Eu serei governado e guiado pelo Espírito de Deus e aí eu poderei experimentar uma nova vida. Por mais que eu tenha crises, dificuldades, enfermidades e tantas outras coisas que tentam roubar a paz, estando no reino de Deus guiado pelo Espírito de Deus eu não me abaterei, eu não vou me dar por vencido porque eu terei no coração fé e esperança na salvação e na realização que Deus pode me oferecer. Então eu quero convidar você hoje a fazer essa reflexão. você já é governado pelo Espírito Santo de Deus? Se sim, ótimo. Se ainda não é, decida hoje mesmo colocar a sua vida nas mãos de Deus, entregar-se a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador e ter o Espírito Santo como aquele que vai te governar, que vai te guiar, que vai iluminar os seus passos e então você vai experimentar a mão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. E essa é a minha oração, que hoje mesmo você entregue a sua vida ao Mestre Jesus, para que assim ele possa enviar o Espírito Santo, que vai te ensinar todas as coisas, aquele que vai convencer-te do pecado, da justiça, do juízo, mas também vai te conduzir à vontade soberana de Deus, à vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Hoje, Deus está te chamando, Deus está te convidando para entregar toda a sua vida nas mãos de Jesus. Lance sobre ele toda tua ansiedade e ele vai cuidar de vós. É isso que nos garante a palavra. Hoje mesmo, Deus está te convidando para um novo viver, um viver governado por ele, pelo seu Espírito Santo. A minha oração é que você encontre humildade e disposição para se render a Jesus, colocar a sua vida nas mãos de Deus e você verá a grande transformação que acontecerá na tua vida, querido irmão, querida irmã. E eu quero continuar orando por você, por isso, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que assim você seja inscrito aqui e aí eu estarei orando por você. Deixa eu dar um recadinho, no momento da oração pelos ofertantes, você sentiu uma pontinha de vontade, um certo desejo de também contribuir com essa obra, com esse ministério? Se você sentiu esse desejo, saiba que é o próprio Deus que colocou isso em você. Isso não é do diabo e não é da sua carne, não é da sua vontade, é o próprio Deus. Então, se você sentiu esse desejo, mande uma mensagem para o meu WhatsApp, eu quero trazer as informações para você também ser um colaborador, um apoiador desse ministério e assim você vai semear no reino de Deus para ter uma riquíssima colheita de bênção sobre a tua vida. O nosso WhatsApp é 43 9 2 0 1 29 73 Mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante 43 9 2 0 01 29 73 Eu não tenho dúvidas de que o mesmo Deus que colocou o desejo no seu coração vai prover os recursos para sua semeadura e você vai experimentar um novo tempo de prosperidade na tua vida e também de certa forma vai mandar embora o espírito da miséria e da escassez faça isso e tenha sempre a gratidão no seu coração porque com a gratidão você vai longe e você alegra o coração de Deus eu sou o seu irmão em Cristo Ney Santos desejando um dia feliz e abençoado para você e sua família fique com Deus eu estou indo com ele também bem